Bom dia, bom dia. Agradeço a vocês que acessam o meu canal e assistem os meus vídeos. Meu nome é Guilherme Faria, saindo daqui da oficina da Vanessa, oficina mecânica. Aqui ela, se há algum problema no motor, ela se faz o motor e pinta o motor para entregar os caminhões, a carreta, o ônibus, o motor refeito e todo pintadinho, bonitinho. E eu venho e cato a peça, uma pecinha do caminhão, chego lá na loja e dou uma pulida, para limpar, tirar a sujeira, depois fazemos a tinta para pintar o motor. Estão levando uma peça aqui no baú da tartaruguinha. Vamos voltar para a loja. Nossa, hein? Está ficando show aqui, olha. Estão reformando aqui o Três Garças. Está ficando top. Deixa eu olhar aqui, olha. Restaurante de desvio. Olha que show, olha. Legal, hein? Olha ele aqui, olha. Área de estacionamento, mano. Top. Nossa. Agora está nível de ponta. Agora está top, mano. Agora sim. Terminando aqui o burroquete, olha. A gente fazia aqui, olha, nesse canteiro, uma via para ciclista aqui, olha. Do lado aqui, olha. Tirar fora aqui. Vai passar carro aqui e carro aqui também. Vai, tio. Decide onde o senhor vai. Que eu vou pegar a Dutra. Restaurante, acessórios, borracharia. Gostei. Agora sim. Olha. Vamos voltar para a loja para fazer a tinta da Vanessa, né? Fechar a viseira. Está frio. A serra está límpida. O tempo está límpido. E está frio. Hoje não deu, não. Tive que vir de brusa. E luva também, né? Um parzinho de luva nas mãos. Se não, azeda o pesito de la franga. Está frio, viu? Estou com calça de abrigo. Dois pares de meia. Uma meia de jogador que vem até no joelho. Uma meia curta para dizer, né? Aparentar que eu estou com meia baixinha. Para disfarçar. Que frio, mano. É um cicrista. É errado, mas eles fazem. Pedalando na beirada da doutra. No acostamento. Só que se acontecer alguma coisa, né? Espero que não aconteça. No ano passado morreu um cicrista. Lá no viaduto do bloco. Diminuir aqui. Radarzinho. Segurar. Se não está ferrado. Ó. Ladrãozinho. Pardal. Isso aí é a máfia dos radares. Acelerar a menina. Aqui tem de tudo, irmão. Cicrista. Pedalando. Empurrando a bike. É foda. É foda. Eu sou. É foda. Amém. 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 Jesus amado. Que venha o verão logo, né? Que aí tem mais um mês e meio, dois meses de inverno ainda. Ah, vai tartaruga. Resolveu andar, né, filha? 105, tá bom, tá ótimo. Não forçar não. Sábado eu vou levar ela pra dar uma olhada na caixa de direção lá no motocão. Sábado eu estou de folga, vou levar ela pra dar essa... Ou reaperto, ou trocar os rolamentos da caixa de direção. Fazer o que, né? Faz parte, irmão. Faz parte do show da vida, né? Tem que estar sempre olhando. Se não... Tchau, Pardal, ó. Jesus amado. Nossa, meu corpo já tá gelando. Eu tô com... Com essa brusa aqui, brusa de lã. Tá frio, mano. Que nós somos acostumados com o tempo quente, nada de frio. Aí, qualquer mudança no clima, a gente sente. Fazer o quê, né? Muito frio, tio. Hospital Frei Galvão, Delegacia de Polícia Seccional Centro. Liberado. Jesus amado. Nossa, tio. Dezinho por hora, né? Seto não existe, né? É enfeite. Foi colocado no carro ali por um acaso. Jesus. Jesus. Liberado. Vamos voltar pra loja. Sai, tio. Ai, meu pai do céu. Guará e Aparecida pra Telombada, mano. Olha. Nossa Senhora, viu? Só por Deus. Só falta colocar a Lombada na Via Dutra. Que Guará e Aparecida pra Telombada, tio. Só por Deus. Desculpa, irmão. Libera aí pra nós. Aqui, ó. Aqui, ó. Meu pai do céu. De onde que é? Putim, putim. Marcelo. Marcelo. Trabalhando o Correio. Gente boa. Vem que tem loja sem. Vamos pra loja, né? Ronda. A trinca-ferro ali, ó. Trinca-ferro. Trinca-ferro. Pra cima. Porque cai. Mas... Se Deus quiser. Se Deus quiser. 300. Que já saiu de linha. XRE. Que agora está... Ainda continua em linha, né? Na minha mão, irmão. Nunca mais, irmão. Passar o que eu passei. Comprei a moto zero. Depois de três anos, ela trincar o cabeçote. Eu tenho que pagar pra trocar o cabeçote. Mão de obra. As peças. Ainda a nota fiscal não vem constando. Que foi a troca do cabeçote. Não vem nada. Me senti lesado. Roubo. A mão desarmada. Isso é sacanagem. Aí tem, ó. Com todo respeito. Aí tem uns motofilmadores, motovlog. Que falam que a ronda estava dando cabeçote. Tá. Está dando cabeçote, sim. Faz de conta que eu acredito. Papai Noel, mula sem cabeça. Não existe almoço grátis, irmão. Tinha que ser de graça. Principalmente pra quem é o único dono. No caso meu. Não fui segundo, nem terceiro, nem quinto dono da CB. O único dono. Tinha que ser tudo de graça. Pagasse, sim. Filtro de óleo e o óleo. Se caso, eu trocasse. Olha ali. Olha que linda. Show. 09. Linda. Aí eu concordava. Viu o que o cidadão faz? Vai tio. Nossa. O cara está na direita, tio. Nossa senhora. Está feia. Brinca. Olha onde ele vai entrar agora. Olha. Praca daqui de Guará, mano. Daqui de Guará, é. Praca de Guará. Aí a mulher que está aí não é homem. O retrovisor não tem como ver lá dentro. O cara jogou na esquerda e jogou na direita. Ai, ai. Tá bom, tá bom. Não aconteceu nada. Mas tem que vir, né? Todo mundo parece que estou dirigindo uma carreta. Então, voltar ao caso da CB300 e a XRE. Trinca-ferros. Será que daqui três anos, dois anos, três anos, vão trincar de novo? Espero que não, né? Mas... Não pega essa moto. Eu não quero. Mas nem que a vaca tussa. Se Deus quiser, ele adquire. Não vou. Xé. Falou pra vocês. Fique com Deus. Uma ótima terça-feira. Com muita saúde e paz. E vamos ao trabalho. Falou. Até o próximo vídeo. Fui.